Pois é, o Senado aprovou a PEC das Bondades, um monte de dinheiro novo jogado no mercado. Vamos ver o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, Corisco e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Ontem mesmo o Pacheco falou que ia adiar a votação, que não queria votar esse negócio. Que era muito polêmico e coisa e tal. No entanto, meu amigo, os senadores queriam votar e votaram e aprovaram por 72 votos a 1. Só o Zé Serra votou contra, porque ele já abandonou a vida política mesmo, ele sabe que não ganha mais nada. Mas enfim, 72 votos de senadores favoráveis a essa PEC, que eu não gosto. Não gosto dessa PEC não. Reconheço que ela vai ajudar muita gente, reconheço que vai ajudar principalmente o Bolsonaro a ganhar a eleição, não tenha dúvida. É uma PEC eleitoreira, ninguém tem dúvida disso. Agora, o que está acontecendo nesse caso é que justamente é um aumento do Estado. Então, nesse sentido, como é um aumento do Estado, como é dar mais dinheiro, mais auxílios e mais um monte de coisa, a esquerda embarcou, o PT votou favorável a PEC também. Por quê? Porque sabia. A gente falou sobre isso no vídeo ontem. Se eles votassem contrário, se o Lula falasse o contrário, ia estar dizendo para não dar dinheiro para a população. Que negócio é esse? Não pode. E daí o governo Bolsonaro vai conseguir aprovar isso com muita facilidade também no Congresso. Ninguém tem dúvida disso. Por quê? Porque o Congresso, no final das contas, já é mais favorável ao governo. Então, se no Senado, que já é mais difícil para o Bolsonaro, a coisa passou tão fácil assim, pode saber que no Congresso vai passar mais fácil ainda. E por que passou tão fácil assim? Passou porque, lógico, os senadores, tem muitos senadores que querem se reeleger, tem muitos deputados que querem se reeleger e todo mundo sabe que o povo mais bem servido de dinheiro vai acabar votando favorável ao status, a quem está no poder atualmente. Então, no final das contas, isso ajuda todo mundo. Ajuda os governadores, ajuda o Bolsonaro, ajuda os deputados, ajuda todo mundo. Só prejudica, sabe quem? Você, ano que vem. Porque isso daí, como vai furar o teto de gastos, vai claramente gerar mais inflação ano que vem. Então, vocês, eu, você, todo mundo vai pagar por isso ano que vem com inflação. Uma pena isso. Bom, vamos entender o que tem aqui, de fato, nesse projeto. A primeira coisa é amplia de R$ 400 para R$ 600 a previsão do Auxílio Brasil. Cria um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Amplia em R$ 53 o valor do botijão a cada dois meses, que é o auxílio gás, que é pago para quem usa gás. Compensação aos estados para atender gratuidade de transporte público de idosos. Então, isso aqui, na verdade, é dinheiro para empresas de ônibus. No final das contas, é isso. O Pachecão, por isso que o Pachecão votou, meu amigo. Você acha que o Pachecão vota as coisas de graça? Não, não vota, não. Auxílio para taxistas. Benefício para taxistas registrados até 31 de maio de 2022. Caramba, até taxista está recebendo ajuda, hein? Alimenta Brasil. Repasse de R$ 500 milhões para o Alimenta Brasil, que compra alimentos de agricultores. E mais R$ 3 bilhões por meio de créditos tributários para manutenção de competitividade do etanol. Ou seja, subsídio para o etanol. Enfim, qual que é o problema disso daqui? Se o governo tivesse pegado dinheiro do orçamento dele e usado para fazer isso daí, beleza, faz, é dinheiro do orçamento, está aí mesmo, usa como você achar melhor. Agora, o problema é que não é esse. A PEC vai incluir um gasto de R$ 41 bilhões fora do teto do orçamento. Ou seja, é por isso que eles precisaram fazer esse esquema todo. Por que precisa ser uma PEC para fazer isso, né? O governo poderia alterar essas coisas diretamente. A questão é, a legislação eleitoral proíbe esse tipo de movimento em ano eleitoral. Não pode aumentar auxílio em ano eleitoral. E justamente por isso que está sendo feito pelo Congresso. Repara, Bolsonaro, se fizesse isso, se Bolsonaro aumentasse o Bolsa Família, ele poderia ser acusado de estar fazendo uma medida eleitoral. E, portanto, poderia ter sua candidatura impugnada. Ou, até depois de ganhar a eleição, ser impugnado depois. A questão toda é, não é o Bolsonaro que está fazendo isso, é o Congresso que está fazendo isso. E o Congresso, né, você não pode culpar Bolsonaro por algo que é o Congresso que está fazendo. E, pelo visto, o Congresso vai aprovar com muita velocidade isso daí. Enfim, não gosto dessa medida. Acho que Bolsonaro não precisava disso. Ao contrário do que o pessoal tem falado, a situação dele está muito melhor eleitoralmente do que o pessoal tem colocado aí. Lógico, os institutos de pesquisa têm feito isso de propósito para tentar desqualificar Bolsonaro. A gente vê isso até aqui no caso do cara aqui do UOL, que está o João José Oliveira. O cara está injuriado. Não porque o Centrão já segura a alça do caixão, mas não pulará na cova. A PEC que amplia poderes de Bolsonaro. Há riscos para liberdade. O pessoal está realmente com um problema, né? Não, por quê? Porque a PEC inclui a tal estado de emergência e coisa e tal e permite a criação. Em tese, esses estados de emergência na Constituição, eles permitem mesmo a redução de direitos, redução de algumas limitações da Constituição. Mas tudo isso tem que ser aprovado no pedido junto. Isso não está no pedido. Então, ou seja, esse estado de emergência vai ser só para permitir mesmo o aumento do Auxílio Brasil. Não vai ter nada de risco à liberdade, né? Aí o cara coloca isso aqui. Há riscos à liberdade, coisa e tal. E aí chamam os advogados, especialistas. E nem os especialistas do UOL tiveram coragem de falar que ameaça a liberdade. Porque eu achei que eles iam correr atrás de algum que ia falar, né? Não é difícil. Mas nem eles, nem nessa situação tiveram coragem de falar que ameaça a liberdade. É lógico que não ameaça nada. O que ameaça é a economia. Como eu falei, eu não gostei dessa medida. Isso vai ajudar Bolsonaro a se reeleger, não tenha dúvida. Vai ajudar um monte de gente que vai receber Auxílio Brasil e coisa e tal. Mas, meu amigo, a inflação vai vir aí, cara. Não tem jeito, não tem como fugir. Como isso daí furou o teto de gastos, certamente isso vai causar inflação. Enfim, lamentável, né? Antes isso do que Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.